Olá, quinto ano, tudo bem? Como já é de conhecimento de vocês, nós estamos vivendo uma pandemia. Então, as aulas não podem parar. Então, enquanto nós não podemos estar na sala de aula, eu, a tia Lu e a tia Meire vamos estar sempre enviando algumas atividades videoaula para facilitar a compreensão do conteúdo. Ok? Então, prestem bastante atenção que a nossa aula hoje é de ciências. Então, eu quero que vocês peguem sua coxila, abram a página 445, que nós vamos continuar estudando o capítulo 3, que está falando sobre água. Vamos lá? Então, a gente tem aqui o capítulo 3. Na aula passada, vocês viram com a tia comigo, que eu mostrei para vocês um slide, como ocorre tratamento de água e como ocorre tratamento de esgoto. Lembra disso? Aí, a tia depois pediu para vocês fazerem no caderno, escrever como que ocorre tratamento de água e de esgoto em forma de resumo para poder facilitar o entendimento do que nós aprendemos. Vocês viram também que existe a água de consumo direto, que é uma água que você utiliza no seu dia a dia, né? Que você consome quando você vai lavar uma louça, quando você vai tomar banho, escovar uns dentes. Então, eram as sujeções. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o consumo direto da água. Então, tudo que você utiliza, o que você come, o que você veste, o que você compra para alguma produção, alguma coisa tem a água indiretamente. Nós vamos ver o exemplo aqui do arroz. O arroz, a gente percebe que a gente utiliza a água dele desde a sua plantação até o ponto final, quando você vai chegar no seu prato para ser ingerido. Então, quando lá na plantação, para ele se desenvolver, ele precisa de água. Então, ela faz uma irrigação. Quando essa plantação está pronta para colheita, ela é retirada e esse arroz precisa ser lavado, pessoal. Eles lavam para retirar os grãos e ensacar para enviar para você consumir. Sua mãe compra esse arroz e quando chega na sua casa, a alma usa direto a panela, precisa lavar esse arroz. Então, você lava para cozinhar. Você também usou água. E quando a sua mãe está cozinhando o arroz, ela também fez o quê? Ela usou o arroz para... Cozinhou o arroz com água. Então, todo o processo do arroz teve água. E sabe o quanto que se gasta em um quilograma de arroz para fazer esse processo todo de água? 3.500 litros de água. Imagina! Olha a quantidade de água que se gasta, pessoal. Então, o que eu quero chegar com vocês em relação a isso? Então, vamos lá. Então, primeiro, você vai analisar um gráfico aí. Na questão 1 da página 446, a gente tem uma atividade que mostra um gráfico da quantidade de água que existe em alguns alimentos. Aí eu tenho aí ovo, açúcar, trigo, leite, maçã, batata, tomate, cenoura. Aí você vai observar. Professora, eu não sabia que o ovo tinha tanta água ou que o açúcar tinha tanta água ou que qualquer outro ingrediente que está aí ou produto que está aí nesse gráfico. Aí você vai... Você, em cima disso, de observar, você vai ver qual desses valores deixou você mais surpreso que você não imaginava que ia consumir tanta água. Por quê? Depois que você vai responder isso, você vai chegar onde eu tinha falado que ia trabalhar com vocês hoje. Nós vamos trabalhar sobre esse consumo de água que se gasta. E como que é chamado essa quantidade de água que se gasta por pessoa? Se chama pegada hídrica. Professora, o que é isso? Ele é um indicador de volume de água. De quanto que você gasta em cada produto que você ingere. Então, o que nós, de fato, vamos aprender? Aprender, entender quais são os produtos e quanto que se gasta de água nesses produtos. Vocês vão perceber aí que vai ser uma quantidade de água que você nunca poderia imaginar que um produto teria. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar dois sites de pesquisa para entender o que é pegada hídrica. Depois, a tia vai passar, numa folha à parte, a sequência e quais sites que você deve entrar para responder essas questões. Eu vou te explicar como que vai acontecer o processo e depois eu vou te dar os passo a passo de como chegar nesse site. Combinado? Então, a primeira coisa que você vai descobrir é qual é a sua pegada hídrica. E como que eu vou perceber isso, professora? Você vai ter que entrar no site. Então, você vai entrar bem nesse site aqui. E aqui você vai descobrir qual é a sua pegada hídrica. Você vai responder um monte de perguntas. Eu já estou no final dela, mas você vai iniciar. Quando você for iniciar, você inicia em português, de Portugal, porque não vai ter o nosso país lá. E responde todas as perguntas relacionadas ao que nós estamos, na sua vivência. No final, você vai chegar a isso aqui. Isso é uma calculadora de pegada hídrica. O tanto que você gasta de água por semana no seu dia a dia. Esse total aqui é que interessa para a gente o que você vai colocar na sua apostila. Mas o que eu quero que você entenda disso tudo aqui, pessoal? Para vocês verem quanto de água que vocês gastam durante a semana toda. E o que você pode fazer para melhorar. É uma pesquisa olhando para você. Tá bom, pessoal? Aí você vai responder qual foi a sua pegada hídrica pesquisando lá naquele site. Depois que você fazer isso, você vai responder a letra B para mim. Quais são os produtos e hábitos que mais influenciam a sua pegada hídrica? Quais são os produtos e hábitos que você costuma fazer que utiliza-se muita água? Que talvez isso faz com que você gaste e influencie a sua quantidade de pegada hídrica que você gasta no seu dia a dia, na sua casa. Aí você vai listar para a tia aqui, por favor. Agora nós chegamos no nosso super desafio. Nossa, professora, vai ser algo difícil? Não. Super simples. Como a gente não tem como fazer em grupo, porque a gente está em casa, a tia vai... Nós vamos fazer... Eu vou te orientar como fazer e você vai fazer tudo no seu caderno direitinho. Nesse super desafio, também tem uma outra página que você vai ter que se conectar para poder pesquisar. Mas não tem problema. Depois eu vou estar te passando tudo direitinho. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai escolher uma receita, algo muito simples. Tipo assim, pensa numa receita, tipo de café da manhã. Ah, eu gosto de tomar leite com toddy, chocolate quente, um pão com queijo e comer uma fruta. Eu já montei uma receita, uma rotina que você vai fazer. Você escolhe... Ah, eu quero fazer do almoço. Salada, carne... Aí você vai vir, vai pensar... Depois você pensa, você vai vir aqui para calcular a sua pegada hídrica. Aqui, ó. Aqui tem quantidade de água que tem em todos os alimentos. Olha que legal. Mas, professora, está tudo em inglês. Não tem problema. Porque o que interessa para a gente aqui é saber a quantidade de litros de água que tem em cada alimento que você ingere. Por exemplo, você vai comer uma carne de porco, olha a quantidade de água que tem nele. Se você come uma pizza de marguerita, como estão mostrando aí, olha a quantidade de água que tem em uma pizza. E assim vai. Então, você vai montar uma refeição. Tá? E o que tem que ter nessa refeição? Você vai escolher a receita, você vai lá no seu caderno, coloca lá Super Desafio, a página onde está o Super Desafio, e vai, coloca a receita. Primeira receita, café da manhã, pão com queijo. Aí você vai colocar lá o pão com... a sua bebida, o seu prato principal, que é o seu pão com queijo, e uma sobremesa, que é uma fruta, vamos dizer. Aí você vai nesse site, vai verificar a quantidade de água de cada produto que tem para fazer o pão com queijo, para fazer o chocolate quente, ou a fruta que você escolheu. Você vai ver a quantidade de água que tem em cada alimento, e vai registrar o cardápio, a receita, e a quantidade de água que você gastou. No final, de cada produto, tá, pessoal? Então, por exemplo, você vai vir aqui, você quer saber o leite? Você vai procurar a quantidade de água de cada produto, do leite, para fazer um leite com um chocolate quente, o chocolate, e assim vai. Ah, eu quero fazer ovos fritos, na minha receita vai ter ovos, no meu sanduíche vai ter ovos fritos. Quanto de água que tem no ovo, aí você vai botando por cada um. Tá combinado? Aí depois que você fez tudo isso, você vai refletir. Qual ingrediente trouxe maior aumento de pegada hídrica? Qual que teve mais gasto de água? E qual que teve menos gasto de água? Você vai registrar tudo no seu caderno. Então, você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, tudo no seu caderno. Combinado? E olhando a quantidade de água nesse site que a Tia Flávia vai te orientar. Questão três. Você vai pensando em tudo que você viu sobre consumo de água. Quais hábitos você poderia fazer para diminuir o consumo de água? O que você poderia fazer para diminuir o consumo de água no seu dia a dia? Aí você vai pensar, tomar, diminuir o tempo de banho no meu tempo de banho, diminuir, fechar a torneira quando eu estiver lavando uma louça, ingerir outros tipos de carnes que têm menos água. O que você pode fazer para melhorar o consumo de água no seu dia a dia? Combinado, gente? Qualquer dúvida, vocês procurem, já sabem onde nos encontrar, pelo via e-mail, a Tia, vocês podem mandar e-mail que nós vamos responder com maior paciência. Combinado? Beijos e até a próxima aula. Tchau! Tchau!